Um homem acabou sendo agredido após pedir ajuda do motorista que teve problemas mecânicos. A gente vê ali, a pessoa falou, ó, teu problema é mecânico ali, o fato foi registrado lá em um muarama. E depois aconteceu a agressão. O pau torou lá, acho que ele não gostou, que o carro tava ali obstruindo o caminho. E começou ali a discussão, a gente vê a imagem ali, ó. Olha lá, o homem com pedaço de vassoura, o outro chutando ele, o outro com pedaço de vassoura. Olha a mulher tentando tirar o homem pra não ter a confusão e a briga aconteceu. O danado lá em um muarama. Tudo começou porque o carro quebrou e o homem não gostou que o carro ficou parado ali. E olha a confusão. O pessoal falou lá, vamos ouvir quem deu a entrevista. Tudo começou quando eu fui socorrer uma mulher que tava de frente com a minha casa, que o carro tinha afogado e ela dava a partida, colocava a terceira e o carro não saía. E esse cidadão parou com o Celta atrás e começou a brigar com ela, dirigir palavrões, né? E ofendendo ela, esperando que batesse no carro dela. Na medida do possível, a minha esposa falou, atravessa a rua, ajuda ela. No que eu atravessei a rua pra ajudá-la, o cidadão afastou o seu Celta e saiu. Aí quando ele passou, eu falei assim, tem paciência, pode acontecer com você. Ele foi embora. Até então não vi que ele tinha parado na esquina de cima. Consegui ajudar a mulher, engatou a primeira no carro, o carro saiu. Ainda falei pra ela, vai com Deus, que Deus te acompanhe. No que eu fui atravessar a rua de volta pra minha casa, o sinal fechou. Não deu tempo de eu atravessar. Ele já vinha descendo, a minha esposa falou, ele tá vindo pra brigar com você. E ele foi chegando, descendo, e eu fui lá pegar a vassoura de novo, que eu tava varrendo, com uma pochete na mão lá direito, e falou pra mim, repete o que você falou lá. Quando ele veio, repete o que o senhor falou. Eu falei, eu falei que pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive com você. E se eu te der um tiro na sua cara agora? Você pode entrar numa errada. E começou palavrões e pegou dentro do meu portão e começou a me definir chutes. Ponto a pés e soco. Foi quando eu fui me defender com a vassoura. Aí ele voltou novamente e eu falei, rapaz, eu sou de idade. Ele falou, não interessa se você é de idade ou não. F*** você, ele falou pra mim. Aí começou a deferir pancada. E eu defendendo com os braços. Foi batendo, 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 minha esposa gritando, pelo amor de Deus, para, para, para. Tava, é a minha esposa vizinha ali, eu tenho uma netinha pequena. Foi um trauma pra ela, né, porque criança, vê, acontecer isso com o vô. E aí, depois que ele bateu, aí ele saiu xingando. Mas eu vou dar um tiro em você, e mesmo assim você vai me ameaçando. Que rolo, que confusão. Aí uma das pessoas contando o que aconteceu. Isso lá em uma das avenidas da cidade lá de Umoarama. Que confusão, hein? E aí Obrigado.